Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já faz uns dias aqui que eu não ponho vídeo de suculenta, né? Então hoje, apesar de eu não estar mais colecionando suculentas mais raras aí, com preço mais elevado, eu tenho algumas aqui que eu vou adquirindo aí nos gardens com o precinho mais acessível, nas lojinhas, né? E eu tinha essas aqui que estavam crescendo para definir o nome delas, que vieram sem ideia, né? E é a doutor Cornelius, porém, eu estava pesquisando, alguns colocam ela como pacifitum, paciveria, graptoveria, e na verdade eu não sei se ela é um pacifitum, uma paciveria ou uma graptoveria. Então fica aí a pergunta para vocês que me acompanham aqui no canal, quem souber, puder deixar nos comentários, eu fico grata, tá gente? Mas é uma doutor Cornelius, certo? Então, por hoje é isso, gostaria de trazer aqui para vocês essa dúvida, né? Pedindo aí uma ajuda, fico muito grata pelos comentários, e muito obrigada, e até o próximo vídeo!